Eu vou morder teu passarinho Ai meu Ed Vem pra mim e vai Não foge não neném Trincos dentes farbecinho Eu vou morder teu passarinho Trincos dente farbecinho Eu vou morder teu passarinho Trincos dentes farbecinho Eu vou morder teu passarinho Trico os dentes, farbencinho, eu vou morder teu passarinho Ela vem de mansinho pra brincar com o passarinho Ela vem no sapatinho pra morder teu passarinho Ela vem devagarinho pra morder teu passarinho Ela vem devagarinho pra brincar com o passarinho Trico os dentes, farbencinho, eu vou morder teu passarinho Trico os dentes, farbencinho, eu vou morder teu passarinho Hoje eu morro desse passarinho Chuva recalcada Ela vem de manfinho pra morder teu passarinho Ela vem no sapatinho pra brincar com o passarinho E ela vem de fininho pra morder teu passarinho E ela vem devagarinho pra brincar com o passarinho Tricordente, farbecinho, eu vou morder teu passarinho Tricordente, farbecinho, eu vou morder teu passarinho Dá molho só, tu vê se eu não mordo teu passarinho